Nessa música que vocês cantam, vocês falam que namorar é coisa de otário. Vocês estão namorando. Você, eu sei. Você está namorando com o meu Maia. Com a Regina Cazé. Brincadeira. E você? Está solteiro? Está namorando? Está na pegação? Eu estou enrolado. Está enrolado? Estou enrolado. É. Está enrolado, irmão? Meu irmão. É. Mas como é que está seu coração? Está batendo. Amém. Graças a Deus. O meu coração não pode parar de bater. Já o Daniel está apaixonado por essa moça aqui. Roda aqui para a gente ver. Olha ele. Olha a gata, essa coisa linda. Medita, homem. Olha lá, caramba. Está bem demais. Ela é muito linda. Onde você conheceu a Mel? Conheci na internet através de TikTok. É? Aí ela arrumou meu WhatsApp e me chamou. Aham. A gente trocar um papo, né? Comer um copinudo. Uma ideia. Né? Assistir uma série. Uhum. Do Netflix. É? Trocar aquela ideia, né? Você chamou ela para assistir um Netflix? É que como a gente é... Na época de vocês era diferente. Na minha época... Na época de vocês, cara. Tem a parada do romantismo, né? Do namoro à luz de... Aham. Na época de vocês. Chamou de velha... Não, pô. Eu tenho um pouco mais de experiência, né? Ah. Você tem quantos anos? Eu? 35. Oi? 35. É em 35 mesmo? Papo reto? É. Uma cara de novinho, pô. Mas não parece, né? Caô, caô, caô. Eu não deixo a barba crescer. Eu não consigo levar ele a sério. Não, não, não. Não, sério. Falei de... Ele brinca tanto. 35 mesmo? 35, cara. Não, vocês estão entrando na pele. Enfim, estou na hora. Você já está na hora. Quer saber... Eu fiquei sabendo que você está querendo ser pai. Já está querendo... Lançar um moleque no mundo. Conta pra gente. A gente quer saber. Eu quero. Lógico que eu quero. É teu sonho? Você é pai? É meu sonho. Lógico. Isso é louco. Lançar o moleque todo solto e desenvolto. Dar umas picanhas pra ele. Inclusive, eu acho que foi até o... A menina ia fazer um cabelo maneiro. Filha... Tá ligado? É. E se o filho quiser ser do funk? Só que... É o meu sonho. Só que... O corpo é da minha namorada. Então, é ela que manda. É no tempo dela. Quando ela quiser, ela se sentir à vontade. A gente vai ter. Caso contrário, não. Feministo. Gostei. Se deixar alto ser padrinho, tá na mancada. Vai arrumar um carro brabo. Muito. Tá certo. Você que explanou eles dois, não foi? Qual é o nome do seu filho? Estrela da Alva? Por que Estrela da Alva? Por que Estrela da Alva? Por causa do... Estrela da Alva. Nossa. Quando vocês... Apareceu... Eu acompanhei... Ô meu anjo. Tudo bom? Tudo bom, querida? Eu acompanhei vários vídeos de vocês no TikTok rolando e tal. E a galera ficava falando que vocês... Que shippavam com vocês. Você ficou falando que vocês eram amigos e tal. Eu contei logo a verdade. Foi lá e... Acabou com essa brincadeira. Ele tava apaixonadão. Falei, viado. Falar pra todo mundo. Vou acabar com esse babado. Vou logo expor. E aí vocês se assumiram? Ah, a gente assumiu. Por pressão ou porque vocês se sentiram já no momento? Com vontade. Livre e espontânea. Livre e espontânea pressão. É. É. Não. Foi natural. Foi natural. Tranquilo. A gente não sentia necessidade de expor. A gente queria aguardar pra gente. Até afirmar algo leal, bonito, de carinho, com maturidade. Tá certo. Bonito. Porque hoje em dia a internet é muito complicada. E o mundo que a gente vive... A internet é terra sem lei. Todo mundo acha que pode dar pitaco na vida de todo mundo. É, eles acham. Mas não é terra sem lei, não. Que hoje é só procurar a justiça que a gente... É. Vai ter um processinho. Vai ter um processinho bonitinho. A gente tá ganhando dinheiro de várias formas, né? É isso. Agora nós vamos ver se vocês são parça mesmo, tá? Nós vamos fazer um teste da amizade. Mano, você não vai meter um local nisso. Pra ver se vocês se conhecem mesmo. Pra ver se vocês se conhecem mesmo. Vamos sentar aqui, ó. Onde é que a gente senta, diretora? Vou sentar aqui então. No outro amarelo. Vou pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Acho que não faz merda. E agora... Vambora. Vai mostrar aqui no telão pra gente a brincadeira. Eu tô adorando. Isso aqui tá demais, mano. Tá gostando mesmo? Tô muito feliz. Tô muito feliz. Então tá bom. Então, Rian, pergunta da vida do Daniel na tela pra você. Em qual dessas posições o Daniel jogava futebol? A... Vou te dar logo um follow no Insta, parça. A... Meia. B... Zagueiro. C... Goleiro. B... Zagueiro. B... Zagueiro. Zagueiro. Tá bom, vou te alombrar também, você vai ver. Você não era zagueiro, irmão? Tá vendo, então. Fica vendo. A resposta certa é... Lá do Fafá. É B? Falhou aqui, diretora. Qual é a resposta certa? Pô. É B? Você falou o quê? Eu falei... Eu falei B. Você falou B? Errou. Não, irmão. Não, não, não. Fala, Daniel. Qual é a posição certa? Eu sempre subo o seu voucher. A vingança é um prato que se come frio, vida. Eu sempre subo o seu voucher na internet falando que você joga mais que todos os MC. Aí você vai lá e me joga de Rock Junior. Mas, pai, eu não entendo de que é meia e o que que é zagueiro. Você acha que eu... Você acha que eu sou chicão, júnior baiano? Porque meia... Porque meia... Porque meia... Porque meia, pra mim, vingando meio de campo. Não, eu sou o Neymar, pai. Eu jogo... Eu jogo muito, irmão. Mas o Neymar não é zagueiro? Tipo que... Pai, você é o quê? Russo? Eslováquio? Tá vendo? Eu não assisti o meu timão toda hora, irmão. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Ronaldão, vida. Tem a hora da revanche. E agora? Agora é o seu momento, Fafá. Qual destes trabalhos o Rian não fez antes da fama? Servi carne e rodízio. Ah, mano. Vocês deram muito fácil pro Daniel, mano. O senhor tá facinho também, pai. É que eu sou um cara consoleal. Eu estudo meus amigos, entendeu? Caréi. Bora para a próxima. 1x0, Daniel. Ei, obrigado TVZ. Eu amo vocês, tá bom? Toda equipe, todo mundo que deu essa oportunidade aí. Me chamem mais vezes. Fofo. Tá aí também, ó. DJ Luan. DJ Luan MPC. Mano, aí, papo é. Dá um salmo. Tá difícil. Ó, olha o que vocês estão perguntando. Qual destes presentes o Daniel nunca deu pra Mel? A, uma bolsa. B, uma aliança. C, um fim de semana no resort. Ó, com todo o respeito. Calma aí. Com todo o respeito. Eu tô me sentindo... Eu tô me sentindo o Christian Grey lá. Calma aí. Com todo o respeito aqui a todo mundo que tá assistindo. É, irmão. Porque, tipo assim, ó. Tipo, eu acho que você já deu uma aliança, você já deu um final de semana no resort. Acho que você não deu uma bolsa ainda. Com todo o respeito, irmão. Acertei? A bolsa da Prada eu dei desde o ano passado. Mas ele sai com ela todo dia. Você vai pra lá com todo lugar, irmão. Como que eu vou falar que você... Ah, mano. Tá muito difícil. Tem que ser... Vocês estão vendo que, tipo assim, o Rian não é brother. Brother. Eu sou brother. Eu sou brother. Eu sou o Chris e ele é o Caruso. Eu sou o Greg, pai. Então. Não, você não tá sendo Greg. Tá sendo caruzão. Vamos pra última pergunta, hein. Vamos embora. Eu confio em você. Qual destas loucuras o Rian já viveu? Tá muito fácil pra ele, mano. Pegou o avião errado e foi parar em Manaus. B. Saiu sem pagar a conta do hotel. C. Já ficou com mais de seis mulheres em uma noite. Isso aí tudo ele já fez. Tudo já fez. A do hotel conta o dia que você quebrou o portão, fugindo? Conta. Não sei. Não, conta. Eu tenho que dar dica pra ele. Ele não me deu dica por nada. Conta. Ele não me deu dica. Não, não dica. Eu tô falando. Conta. É que o H troca por M ali. Irmão. Foi o dia? Espanando ao vivo. Foi o dia? Que você pá, quebrou. Que vai fazer? Eu não posso parar, né, produção? Posso? Pode. Por favor, deve. Sem palavrão, pode. Fica com vontade, garoto. Não tem vizinho. Não vai, bota. A Dona Vera, a Dona Mila, a Daniela Amorim. Mãe, te amo. Princesa, maravilhosa, funcionária pública. Eu não. Tá muito fácil pro Daniel as perguntas aqui em produção. Qual é a resposta final? Isso, cara. Sem pagar. Saiu sem pagar a conta do hotel. Muito bem. Ele acertou? Ele acertou? Ele é ideal. Tá louco? Eu te creio mais que você, pai. Ah, não. Ele ganhou, inclusive. Mas... Ganhei do dinheiro, ganhei do pago. Eu sou competitivo mesmo e acho... Parabéns, MC Daniel!